Hoje o Explicando o Direito recebe aqui em casa O Empreendedor, sobre o empreendimento, como eu disse, de mais de uma década Seja bem-vindo, seu José, a casa é sua, boa tarde Olá, muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Satisfação receber o senhor aqui em casa E eu quero saber, quer dizer, quero saber não Deixa eu já colocar em pratos limpos O senhor saber com quem o senhor está lidando Eu sou uma pessoa que eu não sei dirigir muito bem Que eu não gosto de dirigir, que eu não entendo muito bem desse mundo aí automobilístico Revelando aqui esse meu lado, eu gosto de sentar do lado passageiro do carro Mas eu confesso que eu me esforço, seu José Eu me esforço pra entender essas coisas aí de carro Que é pra agradar o marido em casa, né? E muitas mulheres também, até homens, são assim como eu Por onde eu devo começar pra entender bem aí desse negócio de estética de automóveis? Me explica Tá, ô Tati, vamos lá A estética automotiva, o que que ela faz? Tem a estética, é um salão de beleza Onde ela prepara o carro pra deixar o carro em perfeito estado A Mendes, ela fornece o produto pra estética automotiva E também fornece o produto pra quem quer cuidar do seu carro em casa Por exemplo, você quer agradar o marido, manter o carro sempre limpo quando você usa Mas não sabe por onde começa Por exemplo, lavar o carro é simples Desde que você tenha os materiais e os produtos corretos Por exemplo, um dos erros que as pessoas cometem É lavar a lataria de um carro com detergente de lavar louça Não pode, danifica a pintura Entendeu? Isso foi mudando, tá mudando ainda A Mendes, ela tem toda a linha de produto voltada Tanto pra profissional quanto amador Aí você fala assim, como é que eu faço pra começar a lavar meu carro em casa? Sim, é coisa simples Você vai usar um shampoo de qualidade Um pano de secagem adequado Entendeu? Aí você vai lá, um pretinho no pneu caso você queira Uma proteção de painel São coisas boas e baratas E que eu posso fazer com uma certa frequência Não precisa ser todo dia Mas também não precisa ser uma vez na vida ou na morte Isso O que é recomendado depende da região onde você anda E a região nossa aqui é uma região onde tem muitas estradas E o clima acaba ajudando Muita poeira Muita poeira Recomendo aí uma vez por semana Cada 15 dias É fácil Porque você lavando o carro com frequência Você não vai ter tanto trabalho pra ficar lavando ele outra vez Fora isso, tem os profissionais também Que estão aptos a fazer isso Tá Mas vamos partir do princípio que eu sou uma amadora Não entendo nada Sim Mas eu tô afim de agradar o marido em casa Ou de começar, né? De me aprofundar um pouco mais sobre isso E ter aquele zelo com o carro lá da minha casa Vou até a Mendes O que que assim eu preciso é compra obrigatória O que que eu preciso levar considerando que eu sou uma amadora Perfeito A Mendes tem uma equipe técnica Formada pra te instruir da melhor maneira possível São coisas assim que não precisa comprar Tem o material pra profissional E também tem o material do robista Que nós chamamos aquela pessoa Que gosta de cuidar do carro em casa No seu caso seria mais pra fazer um sacrifício Mas pegando o gosto é muito fácil Uma microfibra pra espalhar o shampoo Um pano pra secar Um shampoo adequado Que não seja de lavar louça Se gostar de uma proteção no painel Também são coisas muito fáceis de fazer E ainda é assim Acaba trazendo um relaxamento mental Na hora que tiver fazendo isso Você garante Eu garante Vários clientes nós escolhem um período do dia deles Pra cuidar do carro Enquanto isso eles relaxam a mente E são produtos caros? Não, não são produtos caros São produtos baratos Existem produtos de vários perfis Por exemplo Como a Mendes distribui produtos Tanto os nacionais quanto os internacionais Pra quem tá começando Os nacionais atendem muito bem E são produtos bem baratos Que bacana E fora eu, amadora Tem também uma categoria aí Mais inteirada do assunto Que a Mendes também dá esse suporte Isso A Mendes ela tem É uma empresa Ele Assim ó É um mercado novo no Brasil De lojas exclusivas Pra você ter uma ideia O Mato Grosso do Sul É a primeira loja Que tem produtos exclusivamente Pra estética automotiva Mentira Nós escolhemos três lagos Que legal Então no Brasil não tem muitas lojas Tem lojas que vendem outras coisas E acabam vendendo essa linha também Porém É um mercado hoje que cresce muito O profissional bem treinado Bem capacitado Ele se dá muito bem no mercado O senhor tá falando de um mercado novo Novo Três Lagoas tem esse consumidor? O senhor acha que o motorista O público aqui em Três Lagoas Tá cada dia mais querendo proteger seu carro Aquele zelo com seu automóvel Não só com a própria estética Com a estética que tem em casa Também com o seu carro? Sim, sim Os três lagosenses Ele tem hábito de cuidar do carro Mesmo sendo uma região onde suja Com mais facilidade Eles têm procurado bastante Tanto a loja Quanto o profissional que fazem Que fazem o serviço E a gente tá falando de uma empresa Que não tá presente só aqui em Três Lagoas Aliás, o senhor disse Que escolheu Três Lagoas Porque já empreendia em outros estados Como que é a história da Mendes? Sim, a Mendes tá em três estados Nós estamos no estado do Paraná No estado do Mato Grosso do Sul Que é em Três Lagoas E no estado de São Paulo Onde estamos com loja física Que é a matriz em Presidente Prudente E estão crescendo bastante esse mercado Tanto homens como mulheres Gostam demais de cuidar do carro Os profissionais bem capacitados Estão bem conceituados A primeira loja foi em Prudente? A primeira loja foi em Presidente Prudente É lá que a gente contabiliza então 13 anos Isso, é lá onde a gente contabiliza 13 anos Onde é que vai toda a geração Antes de ter as lojas físicas A Mendes atendia só os profissionais Então nós temos um sistema de distribuição Voltada só pra linha de profissionais E há uns 5 anos atrás A gente começou a atender também robista Aí vem as lojas físicas Que bacana Vocês fazem entrega pra outros estados? Sim, a Mendes conta com Além das lojas São vendedores externos que atendem os profissionais Temos o E-Commerce também Onde atende a nível do Brasil inteiro Que legal E que se consolidou demais na pandemia, acredito? Sim, boa pergunta Houve sim um aumento muito grande Durante a pandemia Como as pessoas ficavam em casa E estavam ansiosas Olhavam pro carro E começaram a querer cuidar E nós estávamos lá pra poder atender Que legal, que bacana Então é possível Bom, já estou aí pensando no dia dos namorados Já estamos daqui a pouco no mês de junho Dia dos namorados Meu namorado não mora aqui em Três Lagoas Não mora em Presidente Prudente Não mora na cidade onde há a loja física Mas eu posso fazer a compra pelo E-Commerce Que vai chegar na cidade dele? Com certeza Que legal Ele pode tanto fazer pelo E-Commerce Qualquer página que você colocar aí Mendes, produto ou motivo Vai enviar você pra um link Tanto o site quanto o WhatsApp Onde você pode fazer a sua compra E vai receber com certeza E é um belo de um presente Hoje as empresas Elas preparam pra isso Hoje você compra uma cera Ela vem numa caixa Bem moldada Bem desenhada É bem preparada É bem sugestiva É um baita presente É um ótimo presente Quem ganha Fica muito feliz Eu acho que o meu eterno namorado Iria gostar Olha, eu tenho certeza Que ele vai gostar sim Mas quem quiser ir presencialmente Existe a loja física aqui em Três Lagoas Vou passar o endereço Que tá na Avenida Capitão Olímpio Mancini 2266 No Jardim Primaveril Acertei o endereço Isso Isso, em frente do exército É uma loja bem ampla Onde você vai encontrar Toda a linha de produto Inclusive assim É... Como é que fala? Aromas pra carro Ah Aromas pra carro Isso eu gosto de escolher Não, é muito interessante Os aromas são bem... Os aromas são bem voltados Não é inovativo, nada Mas é bem interessante Maravilha Muito obrigada Seu José Foi um prazer recebê-lo aqui em casa Muito obrigado Fique à vontade Para as suas considerações finais Convido o pessoal Para conhecer a loja física A loja online Olá pessoal A Mendes Produto Motiva Está em Três Lagoas Nós estamos na Avenida Capitão Olímpio Mancini 2266 Próximo ao exército É uma loja bem ampla Tem uma equipe técnica Voltada para tirar suas dúvidas E atender da melhor maneira possível Está certo Seu José Obrigada pela visita Volte sempre que quiser Porque a casa é sua Muito obrigado Muito obrigado Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem Mário Verdense Hoje é dia de hashtag TBT Fica por aí Tchau 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 Tchau